Representantes de escolas, autoridades da segurança pública e profissionais da psicologia discutiram na Assembleia como melhorar a segurança nas escolas. Desde outubro de 2017, quando um aluno atirou nos colegas no Colégio Goiás, em Goiânia, a segurança é uma preocupação. Dois adolescentes morreram, outros quatro ficaram feridos. As escolas se viram obrigadas a investir em segurança. Logo nesses acontecimentos do ano de 2017, as escolas mudaram um pouquinho as suas rotinas de segurança, não só de vídeo monitoramento, mas também contratando mais profissionais, então na parte externa da escola e dos acessos à escola. Mas também agiu de uma forma em trazer campanhas para as escolas que pudessem dialogar melhor com a família, com os professores e com os alunos a respeito desse tema. A tragédia em Suzano, em que cinco alunos e dois professores foram mortos, reacendeu a discussão em Goiás. A polícia militar diz que está reorganizando a patrulha escolar. E criou um protocolo de segurança para as escolas. Onde ajuda o gestor das escolas a nortear as ações frente a determinado tipo de ocorrência que acontece cotidianamente nas escolas. Quer seja, uso de drogas, porte de entorpecentes, uso de arma de fogo, uso de arma branca, bullying, agressão física, agressão verbal. Os especialistas garantem que é preciso pensar cada vez mais a fundo a questão da violência na escola. Para assim conseguir encontrar as causas e prevenir novos episódios. E muito mais do que investir apenas na segurança da escola, é preciso investir também na atenção ao ser humano. Essas crianças também são vítimas de tudo que acontece. Então nós temos realmente que promover um debate para saber chegar às causas do que vem acontecendo e ter esse envolvimento entre a escola, a comunidade, a família e o adolescente. Para os educadores, é preciso que os pais estejam presentes na escola. É necessário que o pai conheça o porteiro, o secretário, o professor, a coordenadora, o diretor e saber se o comportamento do filho dele em casa é o mesmo comportamento na escola. Viver o cotidiano da escola, da família. Essa professora, doutora em psicologia e presidente da comissão de psicologia escolar, diz que tem uma lei esperando para ser implantada que exige a presença de um psicólogo em cada escola pública. A proposta da lei é tornar obrigatória a presença de um psicólogo nas escolas públicas, o que não existe. É importante a gente pensar assim, ter cuidado também, não criar uma expectativa de que existe uma solução simples. É só colocar o psicólogo e pronto, vai ser tudo previsto e vai ser tudo resolvido. Não é assim, porque a violência é um fenômeno social que implica não só as questões da escola, mas as questões da sociedade como um todo, a participação da família é fundamental, da sociedade é fundamental, da mídia é fundamental. Mas assim, o psicólogo seria um profissional que ia ajudar a pensar essas coisas, a perceber essas coisas com antecedência e buscar estratégias para contornar. Reunindo tantas opiniões, a Assembleia pode ajudar formatando novos projetos. Vamos nos dar ideias, desde o detector de metais nas escolas, que não sei se é essa solução, de seguranças, mas de profissionais que possam estar detectando alunos que possam amanhã ter problemas. Então é isso que está sendo debatido. Então é isso que está sendo debatido.